A composição é feita em homenagem a São Paulo, minha terra querida, onde nasci, cujo nome é Paulistana, vamos lá? Sim. Música Vou às folhas do outono Numa linda tarde de sol Vento frio toca a face O inverno ou a noite virá Aqueça o coração no amor Bem juntinha eu vou ficar Até o amanhecer em primavera despertar Vida que se renova é a beleza a destilar Cresce a energia do calor que todos geram Raros panos dão sabor Quero a tudo aproveitar Com as águas fico a tempo Para o tempo não me escapar Vou às folhas do outono Numa linda tarde de sol Vento frio toca a face O inverno ou a noite virá Aqueça o coração no amor Bem juntinho eu vou ficar Até o amanhecer em primavera despertar Vida que se renova Vida que se renova é a beleza a destilar Cresce a energia do calor que todos geram Raros panos dão sabor Quero a tudo aproveitar Com as águas fico a tempo Para o tempo não me escapar Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Esta cidade que ama em um só dia Tem tudo a mostrar Vou em busca da garoa Da boemia a encontrar Esta cidade que amo em um só dia Tem tudo a mostrar Vou em busca da garoa Da boemia a encontrar Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Lá iá Lá iá Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Legenda Adriana Zanotto